Vim aqui, e isso é uma coisa muito importante a todos que fazem parte dessa família chamada UPI. Vim invitar a todos a ser parte do talher. Talher Imunidade no Ambiente de Trabalho. Esse talher vai trazer a todos o conhecimento, aumentando sua qualidade de vida, alçando também sua imunidade, suas defesas, combatendo as doenças como Covid, chikungunya e outras doenças mais que estão associadas ao nosso dia a dia. Por isso, vim invitar essa família linda UPI, os funcionários e docentes que hagam parte. Essa charla não há custo a ninguém, por isso vim invitar a todos. No final, vamos oferecer um kit, um kit que pode usar suas imunidades. Por isso mesmo estamos aqui, mostrando o quão importante saber sobre essa charla.